só dois, sai sai, tá com dois aí, meu entendeu, vai tá com dois, sai com um, com um, não, deu parte do rosto vem, você também isso, tem mais, falou, tem que vem, vou aí, dá pra ver vem, meu amigo vem, vem vem, vem vem, meu amigo isso vem, vem, vem 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 vem, vem 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 Obrigado.